Aleluia! Eu tenho sede de Ti Minha alma anseia por Ti Só me satisfaço quando estou junto aos Teus pés Eu tenho sede de Ti Minha alma anseia por Ti Manancial, única fonte de vida Tu és Aleluia! Aleluia! Cante a igreja Aleluia! Aleluia! Diga a Jesus Cristo, eu te amo Jesus Cristo, eu te amo Diga a Jesus Cristo, eu te amo Aleluia! 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 Comece a adorar o nome do Senhor E sinta a presença do Espírito Santo Ele quer te encher aqui neste lugar Só diga Aleluia agora, só diga Aleluia Diga Aleluia! Aleluia! Você pode ser batizado com o Espírito Santo aí agora Enche este lugar de Aleluia, irmão Enche este lugar de Aleluia Enche este lugar de Aleluia agora Aleluia! 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 Diga Aleluia, irmão Diga, diga, diga Aleluia-me Aleluia! Aleluia! Aleluia, Aleluia! A gente está escondendo com o Espírito Santo aqui E o coração está escondendo com a igreja Aleluia! Não sei porque a igreja Aleluia, Senhor! Aleluia! Aleluia, Aleluia! 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 Aleluia, 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 comece a sentir, vai irmão, você que ainda não vai batizar com o Espírito Santo até hoje, é noite de você receber aí o batismo com o Espírito Santo, o que é que eu faço pastor, diga aleluia, diga aleluia, é assim ó, aleluia, 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 aleluia Espírito Santo até agora Pai recebendo aí agora Quem não é selado Seja selado em nome de Jesus agora Recebem Assim como foi em Pentecoste Josimar, põe as mãos sobre A mão do Osmar aí A cabeça do Osmar Marcos Eu te louco Parei O coração Abraça com ela Eu te louco Jesus tá querendo batizar aqui com esse filho Aleluia A presença dos deuses a ti Eu cantarei Louvão Assim como foi no dia de Pentecoste A igreja estava reunida E a Bíblia diz que derreteu Um som De um vento Forte e pedooso Encheu a casa E a Bíblia diz que foram vistas línguas rebatidas Como que de fogo Derrama a tua cheque E a Bíblia diz que foram vistas línguas rebatidas E a Bíblia diz que foram vistas línguas rebatidas Derrama a tua cheque Derrama a tua cheque Se Jesus quiser batizar, batize Pronto O tamanho é seu poder Sobre nós Derrama, Jesus, derrama Derrama tua chave Sobre nós Só agora, não fica preocupado não, irmão Se desliga aqui da terra agora Se desliga da terra, só pensa bem Reunimos-nos aqui Para glorificar O rei Jesus Reunimos-nos aqui Para glorificar O rei Jesus Reunimos-nos aqui Para glorificar O rei Jesus O rei Jesus Sem dor Faça assim De nós mesmos De nós mesmos Esquecer E só Pensar em Cristo Pensa em mim O rei Jesus O rei Jesus Glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória, glória Glória, glória Aleluia Vencendo A glória, glória, glória A glória, glória De Jesus De Jesus O rei Jesus O rei Jesus O rei Jesus Pensa em mim Vencendo Vencendo Glória, 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 glória Aleluia Vencendo o bem Jesus Vencendo o bem Jesus Come seu assento Mas não pare de adorar Não pare de adorar